Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha da Leaf and Air aqui no canal do Zang Então na última parte nós temos a última batalha do Vórtice E agora estamos livres para fazer o que quiser na campanha Então meu plano é eliminar os elfos negros, eu nem comecei a gravar meu cachorro já está dando o olho para vocês Porque ele adora gravar também né Se eu ia confirmar se aqui tinha Skamings mesmo e aparentemente realmente tem No entanto... Como esse exército aqui vai ter dois piqueiros e três sentinelas aparentemente A gente até consegue atacar com o que a gente tem aqui, acredito eu A gente só precisa de uma toa de cerco Então eu vou deixar aqui O nosso assassino tem que esperar trocar os alvos aí né Bom, a Leaf and Air a gente vai vindo aqui para Palácio da Ruína Você não sofre atração então pode ir normalmente, melhor é que a cidade congelada Há apenas uma vingança Vou tentar armar uma emboscada para eles aí Ahn... Tá, esse resto de dinheiro o que que eu vou fazer com isso? Vamos... Aqui já está com Guarção, está com Muralha Às vezes o Ducarion está vindo aqui pegar o Pongo da Rocha Gris Também tem que fazer as mudanças do exército dele, tem que colocar esses piqueiros aí É... nem precisa lutar isso aqui, só resolver mesmo Adeus, facção Provincia garantida, os afogados destruídos Beleza, vamos colocar aqui esse aqui Na real... Esse daqui, que aumenta a renda de comércio Pode deixar esse conselho aí mesmo, melhor é ser educador Só espero que as nossas relações ainda estão... Está pior Tem um mod que tira esse negócio aqui Depois que você completa todos os rituais Você não fica com aquelas penalidades de diplomacia Porque mesmo eu libertando o Mazdamundi Provavelmente ele vai declarar guerra em mim já já por causa disso Mas, né... Eu tinha até esquecido que eu não estava usando esse mod É de boa, vamos tentar não deixar ele declarar guerra na gente Como eu não faço a menor ideia, mas vamos tentar Na garonde... Constrói isso aqui... Constrói isso daqui... Pode construir isso daqui... É... Constrói isso daqui... É... Tira isso daqui... Pináculo... Melhor isso daqui... Pode cobrar renda... Esse aqui já está cobrando... Tá... Essa Provincia aqui também está meio difícil ainda de ordem pública Porque tem um monte... Shirotaki aqui... Pra gente cuidar... Tá... Vamos só passar o turno aqui... Vamos começar a montar o exército do... Mateus, né... Agora... Tem mais um senhor aí que está em espera... Uma senhora de arc flecha... Só que primeiro eu vou montar o exército do Mateus... Não quero... Pular a ordem de quem a gente estava jogando... Bom... Neutrogas podem andar ao máximo... Aqui... Baixa... Só aqui... Deixa rápido... Focas aliadas no rápido... E pronto... Então... Como eu disse... A gente só tem dois clãs de Elfos Negros para eliminar... Que é o Coven do Salão Sangrento... E o Vlagelo de Kayne... Que está lá no vórtice... Depois eu já terei matado todos... Depois eu já terei matado todos... Já que estamos em guerra... A emboscada da Elfos Negros... Acho que foi revelada aqui... Não... Achei que era isso... Tem rebelião aí na Garif... De novo... Aí toda hora tem rebelião lá... Porque ninguém tem culhões de vir atacar aqui com essa cornição... Ué... Agora a gente está sofrendo o que são... Não estava antes... Eu vou até pegar essas dedos para mim... Para evitar que venha outra facção colonizar aqui... Eu sei que não é uma região propícia... Mas... Não me importo... Só ficar do lado de fora para ir para o exército... Porque ficando ali dentro não vai recuperar nada... Bom... Então no lugar desse cara aqui... Vamos já deixar aqui uma senhora... De arco e flecha apostas... Deixa eu ver o que tem aqui de 60... Bom... Essa aqui é de arco e flecha né... Defesa pessoal... Dano de projéteis... Liderança... Bônus de investida... Aqui já está ruim... Dano de projéteis para arqueiros... Guarda marinha... Sequeadores... Gris da sombra... Irmãs de velorne... Carruagem... Essa aqui acho que é a melhor... Como a maior parte do exército dela vai ser guarda marinha... Pelo que está lá... Então vamos recrutar essa aqui mesmo... É... Pode colocar... Aqui... O que precisa para construir isso aqui? Forja... Elfica... Vamos deixar no esquema então... Mais um lugar de recrutamento... Ah... Realmente eles não quiseram nem... Ir para cima da gente... Então a gente fica aqui esperando... Construir mais torres de cerco... Tem 5 turnos para eles começarem a sofrer a atrição... Aí... Queria ter que pegar essa idade de voltar com o Mateus... Para a gente recrutar os dragões dele... Agora os... Os senhores dragões de Kaledor... Que você pediu no exército, Mateus... Eu ainda tenho que localizá-los... Ahn... Dragão estelar... Príncipes dragônicos... Dragão solar... Dragão lunar... Aqui os montadores de águia... Se bem que era um dos regimentos renomados... Eu acho né... É... Eu acho que já foi todos... É... Eu não sei onde estão esses... Drake Masters of Kaledor... Eu acho que... Provavelmente numa construção especial em Kaledor... É bem provável... Então talvez eu compre essa província aqui... Do Tyrion... Evidão... O que traz ele para o Vassalos... Os Vassalos... São nossos vassalos... Então eu vou comprar do Tyrion nessa região aí depois... Muito... Garganta de Rakigo... Vamos colocar aqui... Esse aqui... Pode... Já tá melhorado né... Então melhora a cidade aqui... Agora... Ocarion... a guarnição aqui em baixo está bem pequena até... os Norseca estão com a cidade do Masdamund e de Rex o Atal... Eles aceitam paz? Não querem... então... continuamos indo para cima... Só para que vocês não quiseram paz... A graça letal dada para mim... É uma bênção... A rebelião lá na Garifes saiu... Só queria informar a todos que falta 10 conquistas para que eu consiga platinar o jogo... Não tem muitas difíceis... é só trabalhoso mesmo... Eu nem estou fazendo em live porque é meio demorado algumas conquistas... Então... Não estou me preocupando em trazer em live... É melhor trazer essas campanhas normais mesmo... Afinal a gente tem bastante em andamento aí... Uma caveirinha ali de 20 mil... Podemos pegar depois... Uma caveirinha ali de 20 mil... Mas... Essa facção de jagoa é uma piada... Toda hora eles estão fazendo... Ah agora seria o C... O principal é quando é de 20 mil... Estava demorando... Ficaram saqueando mais de 15 turnos ali... Acho que eu consigo até expulsar eles com esse exército que eles estão aqui, não porque a resolução automática está quebrada Mas até parece que um exército desse perde o preço aqui, né? Mas tá bom, se vocês quiserem atacar aqui... Ah, mas que ótimo, o turno já acaba no turno seguinte Os suprimentos, então se eles não me atacarem no próximo turno, a gente já vai atacar eles em campo aberto mesmo Mereço Vamos comprar as Dade do Tyrion aqui, que vai ter Rebelião, Bigorna do Val Cadê? O nome da facção é Itani Bigorna... Nossa, 19.000, velho Bigorna do Val, Repouso de Caledur e Tor Setai Caraca, mas 19.000 por uma cidade, velho Caraca, meu parceiro Aparentemente voltamos a oferecer a atrição aqui Vamos em marcha... marcha não, vamos pelo subterrâneo Até chegar onde a gente quer Ardem pública, mais 5 para todas as províncias Costos que são reduzidos, mais influência Mais relação diplomática... Não Caraca, vamos para os portões caídos O deuses caídos, quer dizer Acampa aí, vamos sofrer atrição Bom, eu não vou botar a guarnição aqui, eu acho Não, vamos botar assim, vai Eu não consigo deixar uma cidade sem guarnição Mesmo que eu perca 5% da renda do local Faz parte Estadio antiga de Quintex Mostrou a obsidiana Nossa, deserto mais de Avelorn não Guarda do portão, no entanto, seria interessante Aqui precisa de 12 mil para melhorar os nossos dragões O forte do dragão É um dragão estelar Melhor esse daqui, melhor esse daqui, melhor esse daqui Melhor essa cidade aqui Daqui a pouco a gente vai conseguir construir aí a guarda-marinha Aí vai ter um exército para essa senhora aí, para ajudar a gente Estou impressionado que os caras demoram um turno para acabar com meus suprimentos Estou impressionado com o cheio olla Abal эmarinha Até a próxima Tudo bem Atuco e Ela Eu sulla E Eles não quiserem me atacar aqui nesse turno, então a gente vai ter que atacar agora, senão a gente vai perder a guarnição Então vamos lá bater nesse cara aqui Ok, começamos com 22 minutos de magia, acho que dá pra tentar pegar um pouquinho mais aí Ou não, desculpa aí, Ronaldo, peço perdão pelo vacilo Acho que o jogo viu que a gente não tinha muito arqueiro nesse exército aqui e falou Não, tá jogando com os elfos sem arqueiro? Não, aí perde, né, velho Bom, põe os piqueiros aqui na frente, dois leões brancos de cada lado Os guarda fênixs fiquem aqui nos extremos Nosso nobre fica aqui, a princesa fica aqui Os arqueiros podem ficar aqui Águia aqui, de gagão aqui Começa, vamos pra frente Águas de prata aqui também Vamos andar nesses baleireiros aqui, baleiros Vamos andar de normal de arco, né? Nossa, eles são baleireiros, né? Então acho que eles não são pedidos em caçar dragões Vamos testar essa teoria Vem pegar o chefe de solteador Vocês também Guarda fênixs joga aqui, vocês aqui, aqui Guarda fênixs joga aqui, vocês aqui, aqui Tô batendo bastante a minha águia aí, né? O senhor deles tá quase morto. Nosso dragão tá apanhando bastante ele também. Aqui esses cães aqui são antigrandas. Por isso que eles tão apanhando. Vai pegar esse Calpeloba aí. Oceando as ordens. O vento acima. Por isso que os cães não querem me largar aqui não. Vamos pegar esses cães aqui, os lões brancos. A galera com o flanco aberto aqui precisa atacar. Silver Helm. Os cães, sem eles. Só frecha. Realmente a resolução automática ele tava bem fiel como sempre, né? Podemos notar aí. Sobrou 15. Aqui tem 13. Aqui tem 6. E pegar outras unidades. Todos os arqueiros podem mirar naquela galera ali. Aqueles caçadores e salteadores. Todos os arqueiros podem mirar naquela galera ali. Aqueles caçadores e salteadores. tão confiáveis em que eles vão ganhar. Estão confiante que eles vão ganhar. Então os caçadores ali vão correr Jura que é a vitória? 9 restante vem pra cá 1 restante Ainda tem a rebelião que surgiu hein 4 sumiu Isso a gente não vai alcançar Ok, todos eliminados, vamos pegar a reposição aqui Ainda temos uma rebelião pra cuidar Tô muito enganado se vão achar que vão pegar meu santuário de QN e faça assim É, Alifanar não mexia ainda né Seria melhor agora andar acampando Pra você, pro exército brigar ali na fortaleza O Carion aqui embaixo já alcança o monólito Vamos lá então É, bastante guerreiros Femir, só chuta eles pra longe Até daria essa cidade aqui pro Vazamundi se ele A gente tivesse meio de ano com o AdWords Ahn, coloco isso daqui O nome da senhora que a gente escrutou aqui É a Lara Só pra deixar no jeito já Só pra deixar no jeito já Pode construir aqui esse porto Melhor isso daqui pra recrutar a guarda marinha Tem bastante tecnologia aqui de recursos agora Tem bastante tecnologia aqui de recursos agora Ordem pública, renda gerada por portos Tem que liberar outros recursos Vai demorar ainda pra fazer minha conquista de pesquisar 50 tecnologias Mas provavelmente não vou fazer em live né Pra não ficar tomando tempo É, o rebelião tá bem grande aqui agora hein Se não crescia tanto Foi isso que ela disse Outro desse, será que vale a pena? É uma renda de comércio de toda facção? Ahn, pode ser É uma renda de comércio de toda facção Não quero, galera Desculpa aí hein A defesa tá boa demais já Cara aqui com 6 guarda do portão Não vou transformar o Tyrion em meu vassalo Ele me deve por eu ter feito tudo de God of Wart Só o Aleriel que não Mas só pelo Tyrion ser chato pra caramba Bem esquentadinho Ele merece Tava pensando um pouco sobre isso Acho que É sensato Ele tá com bastante cidade Então Super tranquilo Então Tyrion Agora ele não quer ser meu vassalo Ah, então vai dormir Ahn Safra ele quer ser meu vassalo? Não Ecracia Esse aqui é uma curva comercial Aceita Com o tempo você vai querer ser meu vassalo Com o tempo você vai querer ser meu vassalo Ahn Nossa, tão rico assim? Tem que pagar 1.800 por uma curva comercial? Olha só Ainda é mais 50% E a campa Agora ele só tem 20% né, pouca coisa não Bom, vai ter rebelião no próximo turno Então acho que seria bom atacar já Vamos lá Tem que bater umas ratalhadas aí Acho que a gente consegue ganhar Bom, ok Vamos colocar todas as torres aqui mesmo Nesse lado Quanto mais lotar lá é melhor Uma das torres deixa com o próprio senhor aí Porque ele já chega com tudo Então começa Pausa Todas as torres Vamos lá O mais chato que eles tem aqui são os corredores noturnos Alcançar eles não vai ser fácil Acelerar até as torres chegarem lá, né gente A gente não precisa ficar olhando em todos os movimentos A gente não precisa ficar olhando em todos os movimentos A gente tem um volcano rata aqui atrás, mas não vai ajudar muito Mas porque as unidades se empurram com a força da mente da torre, então não atrapalha Então você pode subir aqui, sobe aqui, só vamos sair do alcance dessas torres logo aí Porque são três torres atirando na gente O bom é que eles colocaram os corredores cruéis e os noturnos aqui já na muralha, então já me ajuda bastante E eles estão subindo aí na muralha já com todo mundo Arqueiros podem se posicionar aqui É até bom lutar umas batalhas pequenas assim de vez em quando Dá até saudade do começo da campanha Não, tá jogando o Majin Kim aí, meu querido Vai lá pegar esse profeta Desce aqui também vocês Arqueiros, posiciona aqui pra acertar a galera lá Se joga aí no meio das ratalhadas Vai deixar o regimento sozinho lutando aí por enquanto que tá de boa Na verdade a visão de cima é mais legal né Pera aí, tô fazendo um trabalho de cinema aqui né gente Pera aí Pera aí, agora sim Matheus ali embaixo no meio do combate Senhor Deus passando ali atrás também Com certeza planejando jogar uma magia na gente Vamos ali incomodar ele Regimentando uma magia matou 92 Vocês vêm que pegar essa tesla daqui Ainda bem que temos essa hora aqui que dá aquela residência de dano pra gente né Se bem que desativa se a mana tiver inferior a 50% A gente não tem mana Então acho que não tá contando Aqui eles podem mudar pra cá agora Matheus vem ajudar aqui a pegar o senhor deles O plano de vocês já falhou isso aqui, desiste velho Vai ter deu chifrudo por um bom tempo nesse mundo Ainda temos 1.300 caverns, tranquilo Atirando os corredores noturnos ali O senhor deles tá quase morto Vai Matheus, mata logo ele Aparece aí com a veirinha Os corredores noturnos Tão atirando os que vêm escravos aqui A bem que não era um exército cheio que tava nessa cidade né Senão não ia ganhar não Tirando eles aqui agora Apareceu caverninha neles Pode seguir atrás Afinal não tem como você seguir na frente Quem é que tá querendo lutar aqui Essas atalhadas com lances Beleza, uma batalhada pequena aí Sempre bom Ok, vamos pegar aqui a cidade pra gente né Assim fechamos a província Agora temos uma pirâmide Quem nunca quis ter uma pirâmide Pode colocar esse aqui Melhor aqui Construir esse daqui Guarnição aqui Melhor obsidiana Daria até pra ir pra rexotal já né A guarnição tá bem forte ali Só que se a gente for pra lá Eles vão querer atacar de Skag Então vamos pra Skag primeiro Skag também tem uma guarnição boa né O Alivianar já movimentei É um rito que dá reposição Não posso usar Daria esse daqui Vai ter rebelião aqui Não tem muito o que fazer Quase da corrupção né Instabilidade também Tinha um rito que dá Ordem pública Então acho que vou fazer Só pra atrasar essa rebelião aí Fiquei em zero Beleza Até que eu terminei de construir tudo aqui Dá pra segurar Dura Cinco turnos Tá bom Mateus Vamos colocar pra você Aqui Aí depois Vou voltar com você Lá pra nossa província principal Pra que você possa recrutar O exército Que foi solicitado Os calangos invisíveis Foram destruídos Os calangos invisíveis foram destruídos Praticamente toda na Garon Onde pertence a nós agora né Antes tinha vários espaços aí Livres por causa dos Skavens Mas agora a gente pode falar Que a maioria pertence a nós Tirando a parte de Norsk Ali de cima Que eu não quis pegar né Deveria pegar também né Porque Toda hora aparece Aqueles exércitos de horda Pra ocupar a região Mas Fazer o que? Quer me atacar? Não Ele tá indo pros iguais da Aurora Ele já alcança? Caraca Que movimento de campanha grande Ah Eu não vou lutar não Nossa Mas a Garon Isso não matou ninguém né Apelharam os iguais da Aurora Aqui Corneteiros montados Avante por Ultuan Pelo Rei Fênix Atacar Estrito Regimes não podem ser mantidos Sem uma disciplina fervorosa Só resolve isso aqui Pega o tesouro Vamos pesquisar Esse aqui da Ordem Pública Mais um turno Pra gente poder recrutar Guarda Marinha Aqui Ó Aqui eu consigo alcançar Com certeza O exército dessa galera aqui Vieram todo meninão Querendo atacar a gente E tá uma emboscada Pra prender Elmo da Discord Nossa faz tanto tempo Que eu não ganhei um elmo da Discord Esse elmo da Discord Surrado É um elmo de bronze Coberto de símbolos E coberto de símbolos ressequidos Que distraem e perturbam qualquer agressor Eu acho um dos melhores itens de armadura do jogo E faz tanto tempo que eu não ganhava um Repara aqui Melhora aqui Constrói o vinho da Ordem Pública Qual é o nosso pior lugar da Ordem Pública Aqui Pode construir isso aqui Aqui também tá bem ruim na coluna Constrói aqui Subiram o caminho pra variar Vamos construir isso aqui Constrói isso aqui Grande arena Pode melhorar essa daqui Constrói uma guarnição Melhora a cidade Esse aqui pode tirar Na real Mas pode tirar Aqui vai ficar positivo Quando a gente terminar de construir Vamos alíferar Just Momentei né Não Então vamos aqui Vai fortalecer os condenados Estou tentando voltar É pra cidade Tá isso aqui Eu vou ter que lutar Pra não perder meu exército Então Bora lá Ok Começamos com 16 eventos de magia Vou tentar pegar um pouco mais aqui Tá Vocês aqui Que não tem Em vídeo de vanguarda Fica aqui atrás Como sempre Vocês três aqui Fiquem juntos As irmãs de Avelorn Também tem que ficar aqui Não esqueci Tá Leifanar Me falaram que o Leifanar Tem que ficar em ataque corpo a corpo Pra ficar com a espada de Kain Carregando Isso eu realmente não sabia Então muito obrigado Pela informação Fique aqui Acho que é isso Pode atirar aqui no senhor deles Esse não é o senhor deles Ah não É sim É a guarnição Bom A espada de Kain aqui no meio A gente tá todo mundo aglomerado Nós já conhecemos oage Dá pra eu derrubar Esse mamute aqui Em dois segundos O dano da espada de Kain Se eu conseguir bater nele com a lifanarme Estão atacando seu senhor Ataca não, vou dar a espadada Ah, é verdade, a espada de Kain está recarregando aqui Interessante, interessante, não sabia que tinha que ficar corpo a corpo De verdade Vamos tentar focar as flechas dessa galera aqui Esse maute Que o bicho veio numa fúria aqui O Kain não é muito bom em corpo a corpo Quer dizer, tem altos estados aqui de corpo a corpo Mas ainda assim Ele toma muito dano Tá, o maute está quase caindo Vamos vindo para cima aqui enquanto eles correm Derrubaram o maute, ainda não Derrubei o maute, gente Quero vê-lo caindo Ninguém tem alcance Poxa, ia ficar tão bonito a cena dele caindo É, que meus irmãos Jovellor foram lá para trás Por que? Vai ali e fala É com você velho, vai lá Mostra que você veio Foi uma Pera, 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 já sei, já sei, já sei Ah, por favor, pega a magia, mano Ia ficar tão bonito a minha cena Poxa Quem ainda está querendo lutar com a gente, velho? Tem uns caçadores e salteadores aqui Vamos pegar essa galera aqui Os irmãos Jovellor atirando essa galera aqui A cavalaria arqueira, mas não quer dizer que é fraca Quem mais? Tem esse grupo aqui Só acelerar enquanto a gente alcança eles lá Persegue esses piqueiros aqui Persegue esses piqueiros aqui Vou tentar pegar o câncer para matar o resto Desistiram Beleza Ok, mais uma cidade do Snorsk pra gente Vamos lá Vamos lá Vamos botar aqui algumas coisas que tem guardação para ajudar Então a ordem pública Esse aqui da Imaculada? Não O que que da Imaculada é esse aqui? Toda a região Então põe esse aqui E põe esse aqui que da Crescimento Se bem que aqui Deixa eu ver Munição Magia Acho que o dos guardas dos portões Que vai ser mais útil aqui Para ter uma guarnição Já que o jogo não deixa a gente construir guarnição Nas cidades de Norsk Não sei lá porquê É... Pode colocar qualquer coisa aqui Já botou todos os pontos Agora... Próximo turno aqui Já vai poder evitar, né? Aqui é tanta batalha que eu sempre quis que estou no mesmo turno ainda Aqui eu já moventei todo mundo então... Passo turno Aliança militar Não mais crescendo o vassalo Beleza Tira o nosso vassalo É mais do que suficiente Já que eu fiz todo o negócio do Vorto para vocês, né? Teclas é o próximo a virar meu vassalo Piratas de Sartosa estão malucos em me atacar Atacar meu vassal, na real Pode acontecer da Reina Eterna sair confederando muita gente depois Mas... Aí paciência, né? A Reina Eterna dominar o Vorto inteiro para mim é ok Escalangos invisíveis voltaram Escalangos invisíveis voltaram Esses daqui não existe Aonde que eles estão? Ixi, lá embaixo O cara está sofrendo atrição aqui Um cara está sofrendo atrição aqui, é O Skeg não tem uma guarnição fraca não Ainda tem um exército cheio aqui Sugiro esperarmos ele dar um pulinho para cá Para recrutar Para recrutar essa unidade aqui Dos protetores das montanhas de Anuli São quantos turnos? É... não sei jogo Sumiu a unidade Ué, acho que eu recrutei ela então Bom, os mestres de palachim seria bom Mas... quatro mil para recrutar um Não estou tão desesperado assim Pula para cá, Alifenar Vamos botar a guarda dos portões aqui, como eu disse Aqui, a grande arena ainda é a província de Gronde, né? A gente precisa vir para Nagarond Para recrutar aí a guarda-marinha Vem para cá Vamos recrutar aqui Entra aqui em Nagarond que vocês não precisam sofrer atrição Será que dá para entrar? É, não dá É... preciso de cinco guarda-marinha, né? Então, cinco guarda-marinha E tem carruagem também no exército, duas carruagens Vamos começar com a guarda-marinha Aí eu vou trazer ela aqui para a província da terra congelada Cidade congelada Para defender ali das rebeliões Que estão vindo E depois, possivelmente, também vou pegar a única cidade que falta aqui Que é o Monte... Shirotaki Bom, agora que eu transformei o Tyrion em vassalo As outras facções deviam fazer o mesmo, né? Saffrey está com o pé atrás ainda de ser minha vassalo É, proviso e ninguém mais quer A Vellorne eu até aceitaria, mas eu não quero deixar a rainha eterna de vassalo Olha, acho que eu já movimentei todo mundo então... Passa o turno Só tem mais uma cidade daquela facção de Norsk ali para a gente destruir Depois a gente pode sair daqui Essas terras são muito longe dessas regiões de Norsk Por isso até é um pouco chato da gente... O que é isso aqui, velho? Não, não é... Que unidade aquela na cidade do Tyrion, velho? Oxi, nunca vi Ainda vou precisar desembolsar uns 19 mil aí para comprar a cidade do Tyrion lá, né? Calangos Invisíveis declararam ganhar no Clã Roedor Esse Clã Roedor está pelo mapa inteiro então, né? Porque a gente está em guerra com eles na Carond O Mazdamund está brigando com eles na Lustre E os Calangos Invisíveis estão lá na região do deserto, lá perto da floresta Brigando com eles também Lógico que você vai pedir paz, né, meu querido? Lógico que é muito fracassista Fracasso crítico que tentou atacar minha guarnição Se ferrou Tá, você veio atacar o meu exército que estava acampado Seu exército tá meio forte, até Eu vou arregar Se atacar de novo a gente luta Não quis atacar de novo Porque meu exército não está 100% recuperado Festivais mensais Os elfos têm uma queda pelas artes e adoram festivais Onde poetas e bardos se reúnem para integrar as massas Bastante guerreiro fever nesse exército aqui Então vem pra cá recuperar Vamos recrutar aqui mais uma guarda fênix Cinco turnos vou recrutar uma guarda fênix Meu deus que absurdo Por que tantos turnos? 4 mil numa guarda fênix? É sério isso? Não vale a pena Não sei, acho que vou pegar uma fênix azul Só porque acho bonita Demora cinco turnos também Sei lá, deixa eu recrutar na fênix azul Eu gosto de fênix azul Vim pra cá, fica acampado aqui mesmo Recruta mais um desse Duas carruagens dessa Beleza Beleza Malifanar Vamos continuar indo pra cidade lá Não vai chegar nesse turno, mas no próximo é nóis Pesquisa Pesquisa Renda gerada por portos Alcanço de movimento de campanha Tempo de construção Contribuição de passados mais 20% Vai também então. Por favor Bom, o Matheus como eu já disse… pode voltar lá… para nossa província principal Vai lá pegar seus de cagamba. Querido Morada de Bistura esse cara pode... não, não posso sair nada não. Deixar assim mesmo por enquanto. Passa o turno. Eu devia ter mexido no exército do Karyon antes de descer e ir para Skagg. Não imaginei que Skagg estaria tão forte. Ainda estou com um piqueiro no exército, então. Preciso declarar a guerra também nesse... Ah, deixa eu ver qual unidade é essa. Fênix Arcana. Nunca vi. Não vou perder para Piratas de Sartós aí, por favor, tem um exército. Eu praticamente teria que pegar uma caveira daquela de 20 mil só para não perder muito dinheiro para comprar essa cidade de Caledor do Tyrion. Encontre-me se puder. Tem Skelling aqui ainda, que a gente tem que bater também. Nunca para de vir... Nunca para de vir em Norska. Avanços culturais. Pesquisa de Skagg e Itens para elevar ainda mais a antiga e gloriosa cultura dos Elfos Nobres. Estadinha antiga de Quintex. O evento está lá que os Skagg estão raptando pessoas. Bom, aqui está meia-meia, ainda tem minha guarnição. Então tchau para vocês, me dá... Engenheirinha aí. Agora fica aqui me preparando um exército de boa. Tem uma caveira aqui na minha frente, mas não tem exército para pegar ela agora. Ali Fenar, vamos aqui para a última cidade dessa facção. Palácio dos Príncipes. Ataca agora! O seu reino chama! É guerra! E adeus essa facção aqui. Agul destruída. Vamos colocar aqui alguma coisa que dê Imaculada, se tiver. Esse aqui. Pode botar uma guarnição... Não adianta muito porque não dá ordem pública, né? Então só põe um negócio que dá ordem pública mesmo. Aqui pelo menos vai ter umas guarnições. Guarda Fênix, Guarda dos Portões, Piqueiros... Então vai dar para defender sim. Aqui o que mais que eu vou pegar? Esses Sacerdotes de Val, se não me engano eles estavam bugados lá que eu tinha falado, né? Acho que a gente também tem que pegar aquele de flecha pesada, se não me engano. Ah, estava aqui confirmado. São três irmãs de Avelorn, que eu nem sei se eu posso recrutar. Acho que eu não construí o negócio delas, né? Aparentemente não. Mas tem lá quatro unidades de espada que o Carion tem no exército. Que no caso são os sentinelas. Não sei se são os sentinelas ou se são os outros lá, os protetores da montanha de Anuli. Que está falando lá, mas enfim. Preciso de mais um level aqui para construir o negócio das irmãs de Avelorn. Os atentos são semelhantes. Os atentos são semelhantes. Esse dinheiro é de R$19.000. Acho que eu vou gastar para comprar aqui a bigorna. Avelorn. Ai meu bolso. Tá, aqui a gente pode deixar... Pode deixar esse daqui, tira esse daqui, tira esse daqui. Pode deixar esse aqui também. Tá, essa construção aqui que eu preciso. Os mestres de dragões de Caledor. Aparentemente é um regimento renomado. Então acho que eu não posso pegar mais de uma. Então acho que não vai dar para deixar duas do exército do Mateus. Mas enfim. A guarnição aqui até que está bem interessante. Mas a gente vai construir mais guarnição ainda. Aqui pode botar ordem pública, né? Só precisava da bigorna do Val. O resto pode ficar com vocês mesmo. Bom, nós não estamos em guerra com essa galera aqui. Mas temos que mudar isso, né? Então todo mundo aí pode vir aqui atacar o portão da Fênix. Porque temos elfos aí para eliminar. Também deveria virar meu vósseres. Não, não é você. Qual que é a facção Staffery? Está com uma cidade e não quer virar meu vóssal. Você tá em guerra com todo mundo, né? Tá em guerra com a Rainha Eterna? Nananana! Não pode. Parece que você tá em guerra com todo mundo do Vorce. Quem mais que não quer se juntar a minha aqui? Bom, a Crassi aqui, tá apanhando um pouco aqui pra pegar Skering Pastor mais uma vez, antes da gente encerrar por hoje, porque o vídeo já tá meio grande. Mas estamos aí montando os exércitos dos senhores, que eu já recrutei, né? Acho que até agora são todos os senhores de Elfos Nobres que mandaram a recrutar. Nem sei se vai dar pra montar o exército também, porque acho que a campanha não vai durar tanto assim. Então, acho que a gente vai ficar só com os que a gente tem agora mesmo. Mas, no geral, a facção dos Elfos Nobres é uma facção legal de jogar, porque é meio diferente da facção lá dos Elfos da Floresta, por exemplo. Eu, pelo menos, me divirto mais jogando com os Elfos Nobres que com os Elfos da Floresta. Embora eu adoro os Elfos da Floresta por causa dos monstros da Floresta, mas as árvores, né? Só que aí, como tem a Rainha Eterna que também pode recrutar as árvores, aí... Pra que Elfos da Floresta, né? Mas, enfim... É uma facção divertida. Eu vou ouvir o seu pedido. Crá, serenidade de defesa... Não, mas se você quiser levar meu vassalo... Não, não quer. Então tchau. Todo mundo vai me servir, velho. Vocês me devem. Salvei o mundo, pô. Não, não, não. Fracasso crítico, tentando ferir meu herói. Você não vai conseguir assassinar um assassino, meu querido. Ok. Elimita o seguinte personagem... Falhou, né? Agora temos novos alvos. Que é o cara aqui de Amon, das Ilhas... Não, tá muito longe. Esse aqui, que é de uma navegação. E esse cara aqui ainda. Tá, então esse cara aqui de baixo... Esse você vai pra lá. Pode vir pra cá. Tá, já tem quatro desses. Irmãs Javelor não vai ter que esperar. Acho que por enquanto só vou encontrar esses mesmo. Depois eu monto o resto. Bom, eu vou ter que melhorar esse aqui. Pra liberar aí os outros dragões prazeres do Mateus. Porque... Pra quem viu as lives que eu joguei multiplayer, Vocês sabem que o Mateus, ele é conhecido por... Fazer um exército só de dragão, né? O cara, ele... Gosta de spamar dragão. Não tem jeito. Então o exército dele, ele escolheu ter um monte de dragão. Podia falar que você estava surpreso? Podia, mas... Não fiquei. Mas ok. Aqui em Bigorna do Val... Bota uma guarnição aqui. Bota um negócio de ordem pública. Afinal só vai dar pra conseguir um negócio de nível 5. Isso aqui vai reduzir 10% a manutenção dos dragões. É... Vou precisar mesmo. Bom, a Leaf Anar, agora que você está aqui... Tem uma caveira aqui na... Na porta pra gente pegar, né? E já tem uma cidade aqui de Skering. Que a gente também podia pegar. Eliminando Skering e a galera do Vortex fica em paz. Essa região aqui do mar é disputada. O que significa que a gente não vai conseguir ganhar uma... Reposição, né? Ficando aqui. Aqui muito menos porque... É crime inadequado, né? Tem 4 turnos de instabilidade ainda. Então possivelmente pode ter rebelião até a gente sair daqui. O Skering não está tão forte. Mas a guarnição está mais fraca do que a que eu enfrentei aqui atrás. Ah, vamos pra cima. Só vamos tentar... Eu queria pegar o tesouro primeiro, na real. Vamos ver como é que está aqui a... A batalha do tesouro. Ah, não está tão difícil. Talvez eu perca uma guarda marinha. Eu perdi um arqueiro. Faz a imposição. Volta pra cá. No lugar de serradade que eu perdi. Vamos pegar aqui... Deixa eu ver... Acho que duas carruagens de Tiranox seria interessante. Ou carruagens de um mar. Não, de Tiranox. Que é a arqueira. Então tira... Faz o seguinte. Tira esses dois aqui. Pega duas carruagens. Beleza. Tem uns 20 mil de dinheiro de novo. Fortaleza Condenados já melhora aqui também. Porque a ordem pública é essencial. Eu falei que ia terminar nessa parte. Mais uma vez eu estou aqui jogando, né. O cara, infelizmente, ele não consegue parar. Ahn... Tá. 12 mil... 12 mil... Qual é o recurso ainda que eu não melhorei do level 3? Animais exóticos... Bazar... Que eu não sei qual que é. Não tenho o sal aqui. Tinturaria... Tinto eu nem tenho. Lapidária... Que é de joias. Opa! É... Alquimia... Nem sei qual que é. E forno... Que eu acho que é o da... Sei lá. Vamos melhorar o vinho aqui. Que o vinho acho que a gente não melhorou ainda. O laria... Acho que é de vinho, né. Ah... Melhor esse aqui. Até o level 3. Guarnição aqui. Melhor a coluna de Hotec. Beleza. Vamos ver se alguém vai ter culhões lá de atacar o portão da Fênix antes de eu chegar aí, né. Porque eu ainda vou atacar a Skelling. Carro rache. Abre um ele não tem o modo de atacar o portão da Fênix então? Pode parar só. O loto de carcal do portão da Fênix antes de eu chegar ali… que pra mim tinha a árvore de tecnologia mais organizada. Porque no primeiro jogo você abria a árvore de tecnologia dos anões e você ficava, o que? Que que eu faço? Mais de 50 botões. Caraca! E tinha acho uma conquista no primeiro jogo que era tipo assim, pesquise 70 tecnologias com os anões. E meu, parecia que não acabava. Se fazer tecnologias pra ganhar sempre. Tudo bem que essa aqui é 50, né? Pra ganhar a conquista. Mas ainda não... não deve estar nem perto. Bom, esse clã de anões foi destruído. Esse carinho perdeu. Bom, ok. Assassinaram o meu carinha, agora conseguiram assassinar o assassino. Causaram o terremoto, cincido da Gator. Ô galera chata do Caramba, né velho? Bom gente, mas eu vou encerrar essa parte por aqui. Então se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Na próxima parte continuaremos aqui avançando pra Skelling e pra Skeg. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Alife Anar. E tchau! Tchau!